A Record ganhou o prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2024. A reportagem Escravas de Família venceu a subcategoria Jornalismo de Vídeo. A reportagem exclusiva, exibida no Play Plus e no Repórter Record Investigação, mostrou histórias de brasileiros que ainda crianças foram entregues para outras famílias com promessas de uma vida melhor. Mas acabaram enganados e viveram por décadas em situações análogas à escravidão. Eu levantava assim 5 horas da manhã, aí eu começava. É, me xingando, já me deu um bocado de porrão. Sofri demais, olha. O prêmio escolheu as melhores produções com o tema Direitos Humanos no Mundo do Trabalho. A premiação vai acontecer no dia 4 de dezembro, em Brasília.